E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é quem fala, Arthur. Estamos aqui com o Pedro. E aí, galera, beleza? Estamos aqui com o Pedro aqui. Estamos com o Victor. Fala, galera. Estamos aqui. Estamos com o Davi. O Davi teve probleminha de aí, né? Como sempre. E estamos com um vídeo de super power aqui. Vamos treinar pra mim conseguir o pad de rank. Eu tô quase rank A. Eu preciso de um quadrilhão de power. A galera do seu canal vai falar que eu tô de rank só porque eu tô com... Eu tô com mó pouco, cara. Tô com 47 quadrilhões. Só, velho. Só, né? Só, só. Mais um tá aqui do servidor. Deixa eu vou lá treinar. E mutaram o Davi. Isso aí. Vamos montar o Davi pro Davi falar. Davi, fala um oi aí pro vídeo do hacker. Oi. E aí? Beleza! Vamos treinando aqui no 50 bilhões. Tô quase com 30 trilhões aqui. Ah, eu já tô com 30 trilhões de power já. Tô treinando aqui no lugar de 10 quadrilhões de hip-psych, né? Eu tenho que pegar... Minha missão é pegar 100 quadrilhões de hip-psych pra não ganhar 50 mil de ouro. E... E pessoal, eu já tô... Eu tô na primeira ilha aqui do deserto. Eu vou treinar aqui na... Parece que é esfinge aqui. Aí no vídeo do Arthur, mano, já vai... Já coloca se você for jogar o jogo, mano... Já abre a linha dos códigos que eu vou falar no código agora. Releaze, galera. Releaze é o código, mano. Realize... Ah, vou mandar no chat, ó. É tipo alguma coisa assim. Eu não lembro como. Lá no canal tem todos os spoilers. Pronto, galera. É. Assim, que nem eu escrevi. Aí, Arthur, você coloca aí pra galera. Eu já... É. Vou botar aqui. Aqui, ó. Se vocês coloquem assim, ó, pessoal. Ó. R maiúsculo. E, L, E. A, S, E. Daí só apertar em Reading. Eu já, eu já usei esse código. Como eu usei esse código? Vamos treinar. Então eu vou mandar outro código aí pra galera, mano. Que é esse daqui. Eu tô escrevendo aqui, galera. Pera aí. Vitor, opa de classe. Deu tags pra mim. Mas tá bom. Opam de classe. Boa, Vitor. Olou. Iê. Daqui a pouco eu vou para o de classe também, cara. Salve, Davi. Deixa eu ver quanto de força eu tô. 50 milhões. 50 trilhões. Eu preciso de 500 pra completar minha missão, velho. Mas vem assim. Mano, eu acho que eu não tô gravando o Super Power. Eu gravei o primeiro vídeo muito fraco. Quem for ver no meu canal vai ver que eu gravei o primeiro vídeo muito fraco. Mas, mano, eu tô... É porque eu tô tentando pegar a última... Os últimos treinamentos do jogo. A última rank do jogo, né? Pra mim, tá gravando. E, pessoal, se vocês estão achando que é muito difícil de upar o jogo, não é. Ele é bem fácil de upar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ele é bem fácil. Só que, galera, quando você não tiver conseguindo upar alguma classe, mano... Tu vai simplesmente upar alguma classe, não. Quando tu vê que o seu... Você não tá upando muito, assim, lá nos seus status, galera... Vê se os seus status estão upando pouco. Deve ser porque já tá na hora de você upar de classe. Mais ou menos. É, ou upar às vezes aqui, ó. Que nem minhas vezes. Tá, quatro mil, dois mil. Eu fui ver, eu não... Eu fui ver e eu não consegui... E eu já consegui um upar de classe. Eu já tô aqui no deserto. Agora eu consigo ir pro deserto. Bom, eu tô treinando aqui na Steam, já. Galera, antes de a gente jogar o jogo, mano, eu pesquisei bastante, cara. A gente achava que era o seguinte. A gente achava que pra ir pra ilha do deserto, eu precisava ir de 30 bilhões. Mas não, mano. Você só precisa o papo pra classe C. É, e ter a força de requisito pra treinar aqui. É, você pode ir pra lá e pegar o baú lá que tem, né? Porque, Arthur, depois você mostra pra galera se você entrar no grupo do jogo. Acho que no jogo tem cinco baús, se não me engano. É, tem uma aqui, ó, pessoal. Aqui, ó, do baú da primeira ilha, da ilha do rank C. Que demora umas 10 horas, mas dá 10 mil de dinheiro ou 5 mil. Acho que dá 5 mil aqui, ó. E agora vamos lá pro spawn, ó. No spawn tem mais dois baús. Opa, passei. O da... Aqui, ó. O da galera, o Davi teve que sair, né, mano? Ele falou até ali no chatzinho, mano. Ó, aqui tem um baú do grupo. Você entra no grupo e consegue coletar esse baú, ó. Ele dá 2.500 de dinheiro. Ó, esse aqui é o baú quando tu não precisa entrar no grupo. É o baú que tu... É o primeiro baú que tu pega. Ó, ele dá mil. E eu já tô com 20 mil de dinheiro. Agora, aqui, ó. Tem mais pra cá, onde é que você treina aqui, ó. De 500 milhões, de 500 milhões de psíquiques. E aqui, ó. Tem um lugar secreto aqui, ó. Do it. Que é pra te treinar psíquiques de 100 mil. E agora eu vou lá farmando a minha ilha. Hum, é mesmo? Acho que eu vi... Tem alguém farmando aqui? Não, é só impressão minha mesmo. Farmando a esfinge agora. Nossa, eu pulo muito alto. Eu tô no... Eu tô no olho da esfinge, cara. Eu tô caindo. E... Nossa, eu tô na boca dela. E aí? E aí? E aí, beleza? Beleza? Cara, eu já tô com simplesmente... Eu vou completar minha missão agora. Pra minha missão, eu preciso de 100 psíquiques, né? 100 quadrilhões de psíquiques. Eu tô com 95, tá quase. Cara, eu preciso de 500 trilhões de strange... De 500 trilhões de strange. E eu tô com 100 trilhões. Ô, louco. É, eu... Arthur. Oi. Aí, quando você upar os 500 trilhões, você vai juntar pra você conseguir upar a sua classe, né? Sim, eu vou upar o resto em Drace. Ô, louco. Porque em Drace, pra mim, é a coisa mais fácil de upar. Porque é só ficar parado ou eu posso treinar psíquiques ao mesmo tempo. Ô. E, galera, sempre lembra, mano, de fazer as quests, mano. Pra você ter noção, galera. Muita gente falar, não vale a pena fazer as quests, que é demorado demais, cara. Vale a pena mesmo sendo demorado, mano. Porque a quest que eu vou ganhar agora vai me dar 50 mil de dinheiro, cara. Então... É... Ó, se eu completar minhas duas quests aqui, ó. Eu vou ganhar 30 mil. Nossa. É, eu tenho que pegar tudo, né? Eu tenho que pegar... É. Seis tilhões, pra mim pegar 25 milhões. Vamos ver, cara. Então... Não, galera. Adivinha agora, quanto que eu tenho que upar, cara? Eu tenho que pegar 5 quutilhões de Drace, cara. Meu Deus. Ano que vem, o Pedro vai tá com... Ano que vem, o Pedro vai completar essa quest, tá, pessoal? É verdade, mano. E eu também, daqui a um... Daqui a um sextilhão de ano, eu completo essa aqui, a minha também. Mas, mano, se você parar pra pensar, galera. O jogo não é difícil de você farmar, porque você vai farmando, você pega até a quantidade que precisa pra ir pra próxima, pro próximo treinamento, aí você vai pra ele e você já fica muito forte, cara. É, né? Só que o ruim é que não tem muitos lugares pra farmar aqui. É. E, galera, o jogo ainda vai atualizar, mano. Eu fiquei sabendo que ele vai atualizar. Parece que ele tinha na duas vova-ilha, vai aumentar o mapa, talvez. Eu só fiquei sabendo. Vai ter mais coisa? Parece que vai ter mais coisa, mais treinamento pra galera. Eu acho que... Eu vou lá no spawn ver se tem algum outro lugar pra mim farmar Strange. Porque lá tá me dando muito pouco agora. Tem que pegar trinta trilhões, tá? Pra você farmar ali. Eu já tô farmando a Sphinx. Ah, o único lugar que tem é de dez quadrilhões. Isso vai demorar. Ah, que triste, velho. É porque o jogo... Olha a lógica do jogo, galera. Você vai pro de trinta trilhões, Só que aí a gente faz o par de classe primeiro pra depois você ir pro dez quadrilhões. É, que é mais fácil, né? É. Porque a classe custou um quadrilhão. E... O lugar onde você vai treinar custa dez quadrilhões, então... Né? A próxima classe minha é um trilhão. E quando upa de classe... E um trilhão, na verdade. E quando upa de rank é bem... Muito fácil de upar de novo. Não, não. Tipo assim, quando... A primeira vez que eu upei de rank, tipo assim, eu pegava um de força, né? Peguei dois, beleza. Mas quando eu upei pro rank quatro, mais ou menos, Cara, eu não tapa da força, eu pegava seu cavale. Eu também. Ô Frank, olha o que eu deu seu... Qual que tá com esses meus multiplicadores? Ó, o meu... Meus multiplicadores, ó. Endurance tá quatro mil. Strand tá quatro mil. Psic que tá dois mil. E Speed tá dois mil. E galera, se você quiser focar, tipo assim, fazer com o meu do Arthur, O multiplicador, vocês podem fazer. Mas se você quiser também fazer com o meu Alvinho do Dracal, Eu vou falar qual que tá o meu. O meu Endurance tá em... Dezesseis mil. Meu Deus. A minha... A minha força tá em um vezes oito mil. Meu Deus. O meu Psyc tá em um vezes dezesseis mil. Meu Deus. E o meu Speed tá em um vezes dois mil. Meu Deus. O meu... O meu tá... O meu tá... O meu tá mil, mil, mil. Tudo tá mil, velho. Ô louco. Vou lá galera, tem que focar mais esse negócio aí, mano. Eu vou... Eu já o P de classe, não tem mais nada. Eu vou ver quanto de Speed eu já tô no total aqui. Deixa eu botar um número muito grande e ver. Se vocês acharem que tá bugado, mano... Não tá bugado pra um lado já aumentar o Speed e o Jump. O máximo do Speed e o Jump é 325. O Jump é 325 e o Speed é 158. Eu já tô no máximo do... O pulo então. Eu acho que o... O jogo Val não faz comida... Eu até não já imagino. O máximo depois vai ser mil. Mil, é. Aí vai ser legal, cara. Se for mil, mano. Verdade. É 30 bilhões, né? Pra eu... Tô com quase... 200 trilhões de força. Ô, ô, ô. Deixa eu ver quanto de... Ah, 25 mil pra mim, pra mim, upar mais vezes. Pra 8 mil. Me manda aí no privado, tá bom? Vou, vou, tem, galerinha. Tá resolvendo o problema. Mano, agora eu tô com 35k, velho. Eu não sei o que eu vou fazer, cara. Eu sou upo no... Acho que eu vou parar na força, né? Acho que é melhor. Agora a minha força aqui tava... Vezes 8 mil, tá, vezes 16 mil. Onde é isso? Ó, Arthur. Oi. Se você parar pra pensar, tem que custar barato, mano. Os multiplicadores, velho. É. Porque eu já usei todos os códigos. Eu só fiz uma coisa. Que eu tô alcançando o nosso amigo Super, galera. O nosso amigo Super, ele tá quase no final do jogo, cara. Ele tá Rank S já. Mano, eu... O Super, ele... Sabe qual que eu... Eu vi os multiplicadores do Super. O Super tem 128 mil vezes. Meu Deus, cara. Bota o Super pra batalhar com o Top 1 Global, velho. O Top 1 Global tem vezes 10 milhões, cara. Como é que pode? Então, vamos deixar pra lá, né? O Super, quando você vai ganhar, vai perder, sabe por quê? Eu vou encostar no Top Global, ou o Top Global vai matar um hit dele. Um hit dele. Lembrando, galera, que eu vou... Lembrando a galera aí do canal do Arthur, mano. Se meu canal bater 400 inscritos, vou começar a gravar com o webcam, mano. Então... Só que não. É. Se eu não engano, vai sim, galera. Galera, se eu posso olhar no meu canal, se meu canal bater 100 inscritos, vou mostrar o meu rosto e vou começar a usar o webcam. Ô, Pedro, só que tem um problema. Tu não vai poder mostrar teu rosto. Por quê? Tu vai desativar o comentário, vai desativar um monte de coisa. Por isso que eu tô gravando sem webcam também. Mas eu tenho três anos, cara. Então, mas mesmo assim tem que ter 14. Por isso que eu tô gravando sem webcam. Mas, galera, se meu canal, então, eu vou mudar a meta aqui, né? Porque eu esqueci, eu não pensei nisso. E, pessoal, talvez também eu vou fazer... Quando o meu canal bater 3 mil inscritos, aí se mudou o meu rapaz de pé. E, pessoal, se o meu pai conseguir arrumar o meu PC pra parar de bugar a internet, talvez eu grave um vídeo de Fortnite pra vocês, beleza? E, pessoal, eu vou gravar um vídeo do jogo mais pesado do mundo. Ah, Pedro! Ai, desculpa, eu não achei que era o Davi, velho. Nossa, velho, Pedro, não diz o Mirj. Deixa eu ver quantas de forças eu tô. Olha, todo mundo agora falando... 232. É, todas as forças que vocês têm do Endurance, Strength, Psyche e Speed. Deixa eu falar o meu primeiro. Eu tenho 5 quadrilhões de Endurance, 1 quadrilhão e meio mais ou menos de Strength. 10 quadrilhões de Psyche e 172 milhões de Speed. Quantos que você tem, Arthur? Eu, ó, de Endurance eu tenho 20 trilhões. De Strange eu tenho 240 trilhões de Psyche que vocês vão rir da minha cara, velho. 131 milhões. E eu tenho 110 milhões de Speed. Oh, tá me alcançando, hein? Tá me alcançando. É porque, ô, galera, eles só têm isso. Eles? Só tem isso. Só porque eu fico matando eles, eles ficam voltando pra eles a toda hora. Sim. É por isso que eles têm bastante Speed. Na verdade, não é porque eu só... Eu fico voando e formando. Daí eu fico formando Speed também. Que nem assim, ó, pessoal. Se tu voa assim, ó, fica parado e também ganha Speed, ó. Tá ganhando Speed, mas... Mas se vocês andarem também... Tá... Cara, eu fui nem você no chão, cara. É, e se vocês correm também ou pular, vocês também ganham Speed. Nem eu tava falando. Arthur. Hum? Deixa eu mandar uma coisa em privada. Calma aí, eu vou ver. Não me mandou não. Aí, foi. Então, pessoal, vamos ter que... Vamos encerrar a gravação por aqui, beleza? Vamos todo mundo lá no Spawn. Vamos todo mundo no Spawn. Vamos todo mundo no Spawn. E, galera, Arthur vai tá farmando aí, mano, pra trazer mais um vídeo pra vocês desse jogo. Se vocês deixarem muito like, ele vai tá trazendo mais um vídeo, né, desse... Desse jogo aqui, mano. Onde ele vai tá ainda mais forte que isso aqui, mano. Vem, Davi. Vem, Vitor. É só diminuir a velocidade. Aí. Ó. Obrigado a todo mundo que assistiu. Se inscreveram e deixaram o like. Não esqueça de se inscrever e deixar o like também. Que eu esqueci de falar. E... Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri